Sejam bem-vindos ao canal do Fabalmo Estou aqui de volta com mais um desafio do travessalmo para vocês Para quem não sabe a regra, a trave assim é 10 pontos, assim e assim são 5 pontos E o Vzinho são 15 pontos Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like Se inscreva no canal, a nossa meta é de 1000 inscritos Nós temos uma novidade para vocês Quem não assistiu o último vídeo, temos um replay O famoso replay Se acertar o travessal, vamos pôr o replay para vocês Com câmera lenta né E também temos um bônus no final do vídeo Então já se inscreva no canal e bora para o vídeo O Vzinho O louco hein, meu Deus O Vzinho Aê, tem que fim O Vzinho O Vz O Vzinho O Vzinho O Vzinho O Vzinho Uia, por pouco? Uia, por pouco? Ah, de novo, hein? Ô louco! Isso vai acertar rapaziada, não acertou. Vamos lá, rapaziada! Galera, tá complicado, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Rapaz! Menino! Ixi! Nossa! Ah, isso é sério? Vai! Oh, oh! 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 A CIDADE NO BRASIL